E vocês, o casamento de vocês foram também... Não, elas não são casadas, elas são irmãs. Não, não, o casamento de cada... Não, eu... Não fui ser casada, é verdade, é meu, né, você leu. É que nem a senhora de Júnior é filho de... Boa. De Chitãozinho. É verdade, mano, é mesmo. Tem muito isso, né? Verdade, mano. Sabe que a filha de vocês vai ter? Você é filha de Pepe e Neném? Não, sal da Pepe. Verdade! Vai ter mesmo. Vai ter pra pensar, é verdade, vai ter mesmo. E vocês são duplas há muito tempo. Eu lembro que na Fazenda, vocês dois eram um voto só. Que gracena, mano. Vocês gostaram, não, de participar na Fazenda? Tô mais no cu, porra. Não, eu gostei, mano. Mas fiquei puta pra caralho, mano. Botaram os dois por numa só. Pô, numa só por quê? É porque se fosse pra Pepe sair, que saísse a Pepe, porra. Neném ficava, era assim, o negócio... Caralho, mano, sacanagem. Mas foi as duas juntas, porra. Duas juntas. Nada a ver também. Mas vocês gostaram de participar? Mano, eu gostei porque era do dinheiro, mano. É, claro. Porra, quanto dinheiro... Tem gente que fala, ah, não, eu gostei não. O dinheiro, caralho. O dinheiro ajudou, né? Fez nossas coisas e tinha que fazer. Mas, mano... E até que deu uma... Visibilidade. É doido, ajudou pra caralho, ajudou muito. A gente ficou praticamente quase até o final. Sim, eu lembro. Mas o meu sonho ainda... Vou entrar naquela porra, mano. Meu sonho. É do BBB, mano. Porra, mas por que tu não se inscreve, cara? Pô, cara, eu tentei me inscrever, mano. Duas vezes aí eu não consigo. Não passa. E eu tô tentando Fazenda de novo. É porque é muita gente. É muita gente. Tá tentando Fazenda. Cara... Ela... Fazenda. Eu... BBB. Tô tentando Fazenda de novo. Por que tu não joga? Por que tu não joga? Vou entrar naquela porra, fazer um bauruficação, entrando no canal lá. E uma tá conversando com o Rabote, e a outra comigo. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. A gente tá se tendendo. Cada um conversando com a sua versão. Mas eu vou dizer... Eu vou dizer uma coisa. Nossos espertos, né? Isso aí, isso aí. Luiz, deixa a gente falar. Vocês duas são casadas. Vocês podem ir pro PowerCup, ou que tem também. Caralho, pode crer. Tu não ia, não, que eu tô mulher pro PowerCup? A mulher tá doida pra ir lá, mano. Tá vendo? Só que, porra... Tu não ia, não, que eu tô mulher pro PowerCup? Você não, hein? Só que não sei, cara. Eu não sei. Vocês aceitam não, gente. Reforma a mulher lá, né? Não, não. Botar a mulher no jogo, dá uma merda, irmão. Ih, não vão botar, não. Eu acho que não. Mas botaram o Pimpolho. Do Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Já pedem pra baixar. Já pedem pra baixar. Pera que... Saiu, né? Saiu, né? Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Caralho. Mas assim, seria do caralho... Se cada um entrasse pra um reality. Num reality show diferente. Verdade. Tipo, Big Brother e Fazenda, legal você querer de novo. Ia ser do caralho, né? Eu no Big Brother e ela lá na... Porra... Não tem um nome. Eu quero saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura